Tristeza, viu, Paião, nesse carnaval. Oi, minha filha, você tá onde? Aconteceu o quê? Tyson, Paião, de Luzia, morreu. Eita, meu Deus, família dela? De onde, hein? Família não, Paião, é um filho pra ela, né? Morreu essa madrugada. Xii, que carnaval pesado, rapaz. Tristeza, né? Então, Paião, foi-se embora com 17 anos, na flor da idade. Eita, tragédia, viu, minha filha? É complicado, a vida é um mistério. O senhor nunca tinha visto ele, não, Paião? Só vivia aí na frente. Não, nunca ouvi nem falar desse rapainhão. Nunca vi, não, vi, não, vi, não. Que rapaz, Paião, eu tô falando de Tyson. Oxi, a areia, foi coro seco, foi. Esse cachorro morreu, foi. Ah, meu amigo, por isso que eu não tinha visto. E o nome dele era Pai, será? Era Tyson, Paião, o senhor que chamava ele de coro seco? Vendo, e esse cachorro só tinha 17 anos. O senhor achava que ele tinha quanto, hein, 50, era? Minha filha, pela estrutura, não menos que isso, viu? Ah, rapaz, por isso que eu nunca mais vi ele, ele dava uns latidos estranhos. Uhum, entendi, coitado, né? É a vida. O Zia gritou demais, viu, Paião, Tyson, 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 já tá adalpada a bichinha. É, Tyson fez uma hora extrazinha, né? É, tu tem seu tempo, minha filha. Eu achava que ele ia viver muito. O menino nem viveu pouco. O cachorro viveu 17 anos, até o verniz do olho caiu, era ele, né? Não ia dar de boa 17, né? Olha, Pai, ele aqui como tá... Chequei a língua cabulosa da peste, né? Parece a cauda de um povo, né? É, tu tem seu tempo, sua hora, minha filha. É, já foi, já. É, isso tá mandando lá. Viu, Paião, valente era ele. Nunca que teve um assalto com Tyson aqui na rua. É, isso aí é um cachorro que botava medo, né? Pai, ela posta nas fotinhas dele, Pai, nos status. É, isso. Deus me defenda. Essas fotos aí, Pai, são bem recentes. Aí ele já tava bem perto da glória, né? Tava doido pra ir embora. Às vezes o bichinho tá querendo ir embora, rapaz. O dano deixa, né? Tão apegado, né? E Jesus puxa de um lado, o dano puxa do outro. É assim. Aí já tava na hora, já. Não tinha muito o que pensar, o que escolher, não. Pai, isso aí já tava. Pelo menos foi de morte natural, né? Veja que é a última foto que ela tirou com ele. É, isso. É, o reboco já tinha caído, né? O vernir do olho já tava apagado. Você olha aqui, a orelha atrofiada. O pelo já tava virando um trapo de corda. Então, quando chega nessa fase aí, é melhor de eu levar. Ir pra glória, não é assim? Minha amiga, ele quer essa camisa aí, tá toda inferno de clube. O senhor não vai pro enterro, não, painho? Enterro? Enterro de quem? Enterro de Tyson, pai. Não, pai de graça, eu vou pra enterro de cachorro, menina. Deve, tu doida. Vai pra lá. Tu tem umas ideias, vis? Vai pra lá, catorgesia. Ah, uh, 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 ui.